É o lugar onde o bicho me pegou, mano. Tem que ficar esperto agora. Canaba! Ele tá aqui! E hoje é dia do cagaço, meus amigos. Temos amnésia décima parte e talvez o final do game. Estamos aqui enfrentando esse game que não é fácil, cara, passando muito aperto com esse jogo. E eu espero que vocês estejam gostando, afinal ele estava na enquete, todo mundo votou pra eu jogar e eu tô aqui com as minhas fraldas pronto pra enfrentar aqui a décima parte, ou a última parte desse grande clássico do terror aí. E vamos continuar, né? Estamos aqui nesse lugar, parece aquele primeiro que eu estava antes. E agora, ir para o final, né? Eu tenho que ajudar o Agrippa, mas eu estava... Antes, eu estava conversando, recebi uma mensagem do meu amigo Brazuca Fox e ele falou que agora eu não tenho como mais salvar o Agrippa. Se eu não tenho como mais salvar o Agrippa, culpa do jogo, mano. Vai dançar, vai estar no sal. Porque o jogo, como diz, no script o monstro me pegou. Fazia parte do script. Porque eu ia entrar lá no Inner Sanctum, aliás, eu ia entrar na capela, mas eu não ia pra fazer a orb. Eu ia pra ver uma parte lá que eu não tinha conseguido entrar. Que era uma porta de um daqueles lados lá. E aí o monstro apareceu, me capturou. E aí eu tive que passar a zoeira toda do último vídeo. E ele falou que agora eu dancei, que eu não tenho mais como salvar o Agrippa. Então, fazer o quê? Nós vamos tentar fazer assim mesmo e ver o que vai dar, né? Vai estar outro final. Eu já joguei o jogo muito tempo atrás, não lembro mais nada. E aí, então... Vamos lá, eu estou aqui. Mas antes da gente prosseguir, não esqueça, deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo e o canal, beleza? E mais do que isso, coloca aí o teu comentário. Já jogou amnésia, mano? Poxa, cara. Se você gosta de adrenalina, gosta de aperto e gosta de um ataque cardíaco, cara, você está perdendo o jogo. E aproveita e joga, porque vai ser um final aqui, mas você pode fazer um final diferente. Como aquele lá da cela, que eu não deixei fazer. E agora tem outros aqui, mais dois, se eu não me engano. Ou três, sei lá. Então, joga aí, cara, mas não esquece, faz o ritual. Senão você não vai assustar. Joga aí esse jogo em live, não dá certo, cara. Você está conversando com os caras, você vai perder muita coisa do terror. Apaga a luz, joga sozinho, de madrugada se for possível, com um bom headset, um bom fone. E aí, mano? Ha! Aí eu quero ver. Vamos então, prosseguindo. Bom, o cara já está ruim daqui das pernas. O que é que está ruim assim, pô? Deixa eu ver aqui. Não, não, não é isso não. Eu quero ver a... Uma dor de cabeça leve. O que é? Eu tenho que botar a luz aqui para tirar essa dor de cabeça dele? Não tem comprimido aqui para comprar? Parece que eu voltei naquele início. Vamos ver o que tem aqui. Ali vai para onde? Não sei. Ali é para... Tem um bicho aqui, velho. Um daquele da água. Está rosnando ali. Aqui vai para as celas, né? Ah, e não volta, não. Então, vamos caminhar aqui. Vamos prosseguir. Se não tem jeito de salvar a gripa, dança. Ah! Está nervoso, bicho. Está nervoso. Aqui está razoavelmente. Deixa eu acender. Sim. Opa! Acendedor aqui. O que é? Está fechado aqui? Ah, está uma gosma aqui, mano. E aqui? Caramba, mano. Tem gosma para tudo quanto é lá. Essas gosmas espirra, velho. Tem que tomar cuidado com essa prasta. Ah, aqui não tem jeito de entrar. Vou tentar passar por aqui. Ah, caramba! Porcaria. Deixa eu ver como é que está aqui. Perdendo muito sangue. Deixa eu usar um laudano aqui. Laudano eu tenho de sobra. Ah, mano. Olha que sacanagem, velho. E acabou o meu ódio. Deixa eu acrescentar um aqui. Olha aqui que sacanagem, velho. Uma gosma aqui. Eu sei que vai espirrar, pô. Vou tentar pular. Ah, mas não adianta. Ainda... Tem jeito de tirar essa... Essa praga aqui? Não tira nem a pau. Não tira nem a pau. Não tira a pau mesmo. Ah, não. Passei essa. Já passei. Vamos embora. Bom, eu voltei, cara. Eu estou lá perto da Agripa de novo. Ô, Brazuca. Eu acho que você está... Está equivocado, mano. Olha lá. Não tem... Já apagaram as minhas tochas aqui. É a mesma escada. Eu vou voltar para o Agripa, mano. Como é que eu não vou conseguir fazer o que ele pediu? Não vai ter jeito de salvar ele. Eu acho que você... Vacilou aí. Eu acho que você confundiu as bolas, mano. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sai para lá, mano. Não tem mais nada. Vamos sair fora. Cara, essa dor de cabeça dele. Esse negócio não... É, sai fora, hein. Ah, não. Abriu o laboratório, mano. Aí, Brazuca. Tem jeito de salvar o cara sim, mano. Tem jeito de salvar o cara. Fazer a poção aqui, velho. Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que vai precisar. Que são três ingredientes, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É a glândula venenosa. Os restos mortais. Mas tem mais um. Piche? Não, não é o piche. É outra coisa. Uá. Eu só estou com dois ingredientes. Mano, será que eu esqueci de pegar algum? Ah, cara. Eram três. Quais são? Deixa eu ver aqui na... Deixa eu ver aqui nas anotações. Aqui, ó. A gripa canaliza o Eyer. O Eyer. Libertar do meu banimento. Precisa. Entrega a gripa a ele também pra ajudar. Matá-lo. É despreciso. Um tônico. É. Paralisador. Vitai tempera. Tempera. Fogo venenoso. Peguei. A Vitai pode ser saída como sempre de um sangue de humano agonizante. Esqueci de pegar isso, cara. Onde que pega esse sangue? Mas ele deve estar por aqui. Porque se voltou... Se não, o jogo tinha que me dar a missão acabada, a missão falha. Deve estar por aqui. Eu vou procurar direito. Está faltando sangue, galera. Não dá pra me fazer o tônico. Eu não peguei o sangue. Aqui, ó. Aqui deve colocar alguma coisa que eu não sei. Aqui acende não sei o quê. E aqui aperta pra extrair alguma coisa também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só isso que tem. Sai do caminho aí, eu, cadeira. Não tem mais nada não, mano. Não tem mais nada aqui não. Bom, parece que ele terminou aqui. Ele não está tendo aquelas alucinações, mas ele tirou um pouquinho. A demência voltou. Vamos lá, então. Eu tenho que achar outra parte aqui que está faltando. Vamos ver. A gripa está aqui, ó. Ah, lá, lá, ó. Sim, cara. Ele está acessível, mas eu não tenho... Oh, aqui. Quebrou. Eu fiz um túnel aqui. Aí, não me falou se eu estou precisando de outro ingrediente. Ah, vamos ver aqui. Quebrou um negócio aqui, mano. Essa passagem aqui não tinha, não. Vou passar aqui. Vai, cara. Opa. Cosma. Para variar, né? O que é isso? Serra. Ah, cara. Isso aqui é para serrar o... Ou a gripa, cara. Nossa, acho que vai cortar a cabeça dele, velho. É. Bom, acho que não mostra, não. Mas sei lá, né? Não tem mais nada aqui, pô. Parece que tem um laudo no ali. E essa gosma aqui vai explodir, né? Deixa eu ver se dá. Peguei. Ah! Oh, eu estou em cima da caixa, pô. Como é que me pegou? Pô, sacanagem, hein, mano. Não abre. Um sangue aqui, velho. Um rastro, velho. Ah, pera ali. Ah, tem um... Ah, aqui, manos. Tem um negócio aqui. Há uma grade cobrindo o cano de dreno. Ah, então deve ser aqui, cara. Precisa de um recipiente. Eu tenho, hein. Esse aqui, ó. Aí, ó. Aí, brazoca. Aí, ó. O sangue aqui, tá... Eu pegando ele aqui. Porque eu acho que eu pensei que poderia ser pego. Porque ele falou lá no diário dele que pegava o sangue numa das salas de tortura. Mas... Provavelmente o caminho deve estar impedido agora. Então, eu vou pegar aqui. Aí, ó. Então, o jogo me deixou pegar aqui. Vamos ver se vai dar certo. O quê? Não dá pra alcançar o sangue. Enquanto uma forma de baixar o recipiente. Ah... Não, tem uma corda aqui, ué. Eu peguei uma corda. Cadê? Deve que usar ela no recipiente. Cadê? Ah, usou aqui, ó. É isso mesmo, ó. Aí, ó. Vamos pegar o... Caramba. Aí, ó. Pegamos o sangue, ó. Ou pega só aqui mesmo. Sei lá, né? Mas eu creio que... Havia os ralos lá naquelas outras salas de tortura. Dá pra pegar lá também. Mas eu esqueci completamente de pegar sangue, velho. Deve ter lido, né? Porque o jogo... Esse jogo é muito difícil. Ele não tem mapa. Ele não te dá aonde que tá os... Os pontos aonde você vai encontrar as coisas. Então, você fica perdidão, velho. Ele é meio raiz, esse jogo aqui. Ele não dá as coisas tudo bombejada, não. Muitos jogos, eles falam, né? Bota um mapa lá e tá lá a setinha pro sei lá. Esse aqui, não. Vai, meu filho. Voltando. Deixa eu ver aqui se... Se as salas de tortura... Olha lá, ó. Tá tudo... Tudo interrompido, galera. Olha lá. Como eu pensei, ó. Não dá pra entrar? Deixa eu ver nesse aqui. Eita! Tem jeito, não. Então, tá aí. Não tem como. Vou voltar lá no laboratório. Vamos voltar lá no laboratório. Fazer a... A poção. E meu amigo Brazuca Fox tava errado. E o Brazuca? Você confundiu as bolas aí, mano. Vamos ver. O que que aperta aqui? Vamos ver. Vamos tentar. Deixa eu ver essa glândula. Será que é isso? É ela mesmo. Então, rodar aqui. Não devo apertar a glândula pra extrair seu conteúdo. Até ter um recipiente posicionado abaixo. Ah, tá. Então... Deixa eu ver se... Cadê? Onde tá? É um vidro de sangue, né? Deve ser pra fazer a poção, né? Deixa eu ver se vai dar certo. O sangue precisa ser purificado antes de colocar outras coisas nele. Deve ser no fogo aqui. Ah, só pode ser isso aqui. Pera aí. Vamos colocar ele aqui. Aí. Vamos rodar isso aqui. Ferve aí, sangue. Boa. Vai que esse trem me queima, né? Vou te ligar. Tônico incompleto. Beleza. Agora vamos colocar ele aqui, ó. Deve dar certo agora. Quer ver? Opa. Aí, ó. Vamos rodar aqui, ó. Boa. Agora só falta esse aqui. Deve ser aquele outro... O que que é o outro mesmo? Ah, é o osso. É aqui mesmo. Fechado. Ah, um negócio aqui. Não devo prosseguir com o processo de aquecimento até o... Ah. Isso, disso. Pera aí. É esse aqui. Caramba, véi. Tem que apontar bem isso. Solta aí o líquido aí, mano. Aí, ó. Aí, conseguiu o tônico de air. Agora eu vou dar pro agripa e salvar ele. Vamos lá. Opa. Ixi, o bicho nervoso. O bicho nervoso. Mapar aqui. Hã? Que isso, mano? Vai ver minha cabeça. E aí, o tônico começa a rir. Você vai poder cortar a minha cabeça sem tirar a minha luz. Então, pega a minha cabeça e traz-a com você. Quando você entra na porta, Alexander está abrindo no inocente. Ele não quer entrar no portal, não? Ele não está querendo abandonar essa vida, não? Oh, aqui. Surgiu esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu estou morrendo. Portos machucados. Ainda dá. Vamos lá. Ixi, agora é a hora, hein? Vamos lá, então, mano. Vou te dar o tônico. Toma essa praga aí. Remover a cabeça. É. É. Então vai, manfim. Vamos cortar essa cabeça. Nossa, velho. Caramba, mano. A cabeça dele aqui, cara. Ai, caramba. Eu não posso chegar muito perto. Obtido. Obtido. Deixa eu ver se eu estou sangrando aqui. Pronto. Laudo não eu tenho muito. Caramba, é agora, hein, galera? Agora eu vou voltar para a capela. E provavelmente o bicho vai aparecer, né? Ah, caramba. Vou ter que pular aqui. Consegui. E o bicho está nervoso. Vou dar só uma olhada aqui. É a mesma coisa, né? Não tem nada. Opa. Olha aqui. Eles colocaram alguma coisa aqui, mano. Quem que foi que botou esse óleo aqui? Eu tinha olhado tudo da outra vez. Está vendo? É bom que olha mesmo. Está vendo? Tem coisas aqui, mano. Ver se tem alguma coisa diferente aqui. Opa. Mais um olhinho. Opa. O que é que você... Sai daí, barata. Eu não estou demência, não. Está louco. O cara deixa a barata... Está andando. Pronto. Então, agora é lá mesmo. Não tem conversa. Vamos embora. Não posso demorar porque meu campeão já viu, né? Capela. É agora, galera. Yes. Ai, ai, ai. Oh, caramba. O que foi isso? Estou conversando aqui. É um lugar onde o bicho me pegou, mano. Tenho que ficar esperto agora. Ah, caramba. Ele está aqui. Deixa eu descer. Ele está ali. Se ele bater ali naquela porta ali, tchau. Ele for fazer igualzinho da outra vez. Foi embora. Parou a música? O cara está cheio de gosma, mano. Ele foi embora? Caramba, velho. Quebrou a ponte ali, velho. Então não vai ter jeito de entrar ou é do outro lado? Ali, eu acho que é aquela porta que eu não fui, galera. Quer dizer, eu fui, mas tem uma outra porta ali que estava fechada. Eu queria ir nela. Mas não tinha base. Vou pular essa gosma aqui. Nossa. Será que eu tenho que ir no cantinho aqui? Deixa eu tentar ir no cantinho. Ah, caramba. Mano, isso dá um susto na gente, velho. Não preciso usar laudo ainda, não. Olha o lugar, mano. Que doideira. Vou fechar essa porta aqui. Ah lá, velho. Apareceu uma outra nota aqui, cara. O que que tá... As notas brotam, mano. Ela não tá... Eu já tinha lido a outra nota aqui. Vamos ver. 5 de outubro, 1839. Eu não posso acreditar o que eu tenho become. Uma das garotas escapou e eu me persegui por ela, todo o caminho para cima. Eu peguei a ela, e... O que é a vida? Quantas vidas eu posso tomar antes de me enxergar a minha própria? Claro, eu vou matar uma morta para salvar uma inocente. Mas para matar uma inocente? Para salvar a minha própria? Caramba, velho. Ele agora tá se sentindo culpado. Ele tentou matar uma mulher lá. Bom, agora é aqui que é a porta, manos. Deixa eu só ver se não tem... Aqui? Tem não. É aqui mesmo. Agora sim, mano. Essa máquina aqui. Uai. Vou pegar isso aqui. Vou cortar a minha mão, hein. Ah, cara. Isso aqui é que deve estar gerando aquela eletricidade lá na porta. Aquele monte de raio passando. Deve que eu tenha que destruir essa máquina. Provavelmente quebrar essas roldanas aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Não preciso pegar. Pega aí, mano. Não é grande o suficiente para obstruir as engrenagens. Então é isso mesmo. Não é grande? Então... Pera aí. Deixa eu botar lá. Botar óleo aqui. Pega isso aqui, não? Não pega nada aqui, pô. A ver se tem alguma coisa para trás aqui. Só se for pedra. Uma cadeira, uma caixa. Não, não só uma pedra, né. Acho que daí é melhor. Vamos tentar isso aqui. Nossa, velho. Machucou eu? Estou longe, velho. Caramba. Deixa eu ver se me machucou. Não. Alguns cortes machucados. Aí, ó. Travei. Agora... Deve ter parado aqueles raios lá. Essa máquina aqui que estava trazendo esses raios. Vamos embora. Ixi, caramba. Estou achando que o monstro vai aparecer, velho. Vou pagar aqui. Ixi, caramba, velho. Aquele bel... Que trem lá. Coisa complicada. Não, não apareceu, não, velho. Agora eu vou ter... Como é que eu vou fazer para essa gosma aqui, mano? Que tem que... É para cá, né. Aí, consegui pular. Não, aqui volta. É para lá. Consegui. Nossa, cara. É agora, mano. Ah lá. Parou de... De... De dar aqueles raios. Está ainda, mas está... Está menor. E agora? Agora é a hora. Vamos montar o orb. Para nós passarmos e irmos para a última sala. Eu creio eu, né? Vamos lá. Vamos tentar esse primeiro aqui. Primeira. Segunda. Precisa de algo aderente para colar as peças do orb. Ah, eu piche. Eu tenho... Ah, principalmente só... Agora sei. Eu piche. Vamos lá. Coloquei o piche. Ah, está certo. Vamos lá, então. Vermelho. E... Roxo. A forma... Azul. Ciano aqui, quase verde. Vermelho. Não, há mais um. Verde. Aí. Caramba, o que vai virar estranho aqui? Eu, hein? Que susto, véi. Pô, esse jogo tem hora que dá um susto também, viu, cara? Ele não é só psicológico, não. Abriu. Ah, ele tirou realmente o resto da energia e detonou o orb, mano. Caramba. Ai, cara... Nossa, está aparecendo as gosmas. Câmera interna. É aqui, galera. Vamos... Acho que está chegando o final, hein? Vamos lá. Quem é essa mulher, hein? Que ele perseguiu? Será que é a tal que morreu? Que depois ele arrependeu? Aquelas frases que tem... Hã? Nossa, véi. O que é isso? Está vindo, véi. Não, o que é isso aqui? Não, fechou. Caramba, mano. A menina, está destruindo ali? Que lugar é esse, véi? Não é o final ainda não. O que foi? Mais uma nota. 19 de agosto, 1839. Não é verdade. Eu não me culparei. Eu fui manipulado por aquele demon. Ele me jogou com a consciência culpada e me deu para enfrentar a shadow alone. Esse homem conspiro, conspiro. Ele me espera me encontrar a minha morte? Assim que ele roube o poder além da imaginação? Alexander, eu vou te matar por o que você fez. Se só a shadow me derrubasse em Londres ou Algérias, eu não teria que sofrer essa humilhação. Você me fez um murder. Um monstro. Então, como é que você vai, você vai aí, então? Eu não posso estender como a minha irmã me faliu. Eu não posso ver como os meus olhos estão vestidos em risco. Eu sou tão frio como os homens que eu torturou. Se só eu pudesse arrepender o meu medo, como nós fizemos com eles. Talvez seja isso que... Por isso que ele usou a poção da amnésia. O que tem que fazer aqui, hein, mano? O que é isso? Ah, caramba! Machuquei aqui a mão. Peri a mão. Ah, pendi já. Ai, caramba! É um ritual. Tem que espetar ali o sangue e depois ir para aquele símbolo ali. Deixa eu ver o que é agora. Do outro lado. Será que eu estou morrendo? Perdendo muito sangue. Deixa eu... Jogar um laudor aqui de novo. Espetando a mão. Não é morrendo tudo. Mais um, cara. Deixa eu ver aqui. Alguns cortes se machucaram, né? Ah, caramba! Ah, ele que está caindo aqui. Vai, meu filho. Levanta. Deixa eu usar... Deixa eu ver como é que está aqui. As mãos estão tremas. Cabeça lateja. Eu vou tentar usar um laudor aqui. Tudo está bem. As mãos estão tremas. Então, o laudor não pega... Não adianta para... Para sanidade, não. Para sanidade, não. Que caramba! Está tudo gosmento, velho. Ai, ai, ai. Deixa eu tentar ali ver. Vamos correr. Minha, velho. Minha, velho. Que droga. Acho que é por esse canto aqui, ó. Deixa eu ver. Cortes se machucados. O bicho está ficando nervoso. Câmera do Orb. É aqui, galera. Eu acho que aqui agora sim é o final. Vamos lá, né? Vamos chegar, então. Terminar o jogo, né? Vamos ver. Pelo menos o monstro apareceu uma vez só. Mesmo assim, nem deu as caras direito. Olha lá. Avistaram o corpo dela. Sem vida, aleijou a psique dele. É alguém que talvez a coisa gostava. Ah, é o cara aí, velho. É, né, pai? Ih, o cara está pelado, velho. Aqui, eu acho que tem que derrubar isso aqui, ó. Você é um porco, velho. Miserável. Se você é. Você vai ver que eu vou fazer com você. Ai, caramba. Pera aí. Tchau, meu filho. Ah, não. Mas eu acho que eu tenho que colocar o Agripa primeiro. Será que é aqui? Pera aí. Cadê a cabeça dele? O portal ainda não abriu? Eu vou ter que esperar, mas eu vou... Eu vou derrubar dois, que eu não lembro se tem que derrubar os três. Se eu acho que se derrubar os três, ele morre. Mas eu tenho que esperar para o Agripa, né? Já que ele falou que o portal não abriu. Vamos quebrar aqui o pau. Ah, essa tá pertinho, né? Mas tinha que colocar o cara pelado aqui, mano. Não podia colocar aquela tanguinha nele, não. Vou ter que jogar aquele efeito lá. Preso no mundo que não me conheço. E ganho liberdade? Você é um safado, mano. Que não dá para chegar nele. Cadê o portal, gente? Eu tenho que jogar o Agripa lá. Acho que agora vai abrir, hein? Ah, tá abrindo. É agora. Você vai ver o que é lindo. A Agripa vai do seu lugar. Ah, não abriu ainda, não? Não é lindo? Finalmente voltarei para casa. Você vai voltar agora mesmo. Abreu. Tchauzinho para você, meu filho. Tchau, viu? E a sombra está chegando aqui, velho. Vou sair daqui. Ai, caramba. Ah, mano. Sacou a morrer? Salvei o Agripa e morri, velho. Caramba, o que aconteceu? Que lugar é esse? Será que ele passou o portal? Como? Ah, eu tenho que andar aqui. Ah, o Ayer... O Ayer está aqui? É Ayer mesmo que ele falou, né? Então, eu atravessou o portal, velho. Ajude-se, se puder. Quem que vai me ajudar? Não estou vendo nada, pô. Estou andando aqui, velho. Não sei o que é, não. Tudo ficará bem? Beleza. O que vai acontecer? Eu acho que eu atravessei o portal também. E agora? Acabou, mano. Bom, o que eu entendi, então, é que ele atravessou o portal. Game 2018, o jogo é velho, cara. Deve ser da tradução. Ele atravessou o portal, o tal do Ayer, né? Salvou ele. E ele junto com o Agrippa. E o humano lá morreu. Não sei como que foi, mas pelo que eu entendi, foi isso. Ele atravessou o portal. Então tá aí, galera. Mais um final. De um grande clássico. Esse episódio foi mais tranquilo. O bicho apareceu uma vez só. E assim, chegamos ao final de mais um game aqui no canal. Um game de terror. Obrigado a todos aí que permaneceram comigo até agora. Que passaram aí pelos sustos. Mas agora, se você quiser jogar, joga aí, mano. Você pode fazer um outro final diferente. E é bem diferente. Você que tá assistindo aí só, tá rindo aí, deu tomar susto. Joga pra você ver, velho. Aí você vai sentir o drama. Fácil não. Tá então, meu amigo Brazuca Fox aí, Brazuca. Consegui fechar com o final do Agrippa. Então você tava enganado mesmo, tá? Dá pra fazer, dá pra voltar e salvar o Agrippa. Então me retiro. Eu já ia xingar o jogo, né? Xinguei lá no começo, né? Porque foi um processo meio forçado. Achei que não ia dar pra salvar o Agrippa. Eu ia ficar muito nervoso. Mas como dá pra salvar, então eu retiro o xingamento do game. Tá aí, então, galera. Muito obrigado. Aí, ó. Os agradecimentos especiais a todos aí que acompanharam. Cada pessoa que comentou, que veio comigo até agora. Muito obrigado mesmo, tá? Não esquece, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal. E também o vídeo, beleza? E assim a gente se encontra. Eu vou colocar uma enquete com um novo game para o próximo detonado, tá? Se você quiser dar já a sugestão aí no comentário. Aproveita aí e comenta aí qual jogo você quer ver detonado aqui por mim. Tem que ser um jogo de ação e de terror agora. Porque RPG eu não posso fazer enquanto eu não terminar o Dragon Age, tá? E o Dragon Age ainda tem muita coisa pra rolar. Então, você pode dar a sugestão aí. Se eu tiver o game, tem que ser pra PC, tá? Eu não tenho console. Não tem que ser pra PC. Se eu tiver o game, a gente pode tá jogando aqui e fechando ele. Beleza? Então, valeu. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ficaram aí comigo até este fim. E agora, finalmente, posso tirar as fraldas, pelo menos por enquanto. Valeu. Até mais. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.